Oi galera, bem-vindos à playlist Mito ou Mico e hoje vamos aqui responder Afinal, BPM existe ou não existe? Essa ficou a polêmica do último vídeo Quem não assistiu o último vídeo, olha o card aí, vai lá, confere Moçada, BPM realmente, quer dizer, batidas por minuto Claro, isso é um sistema de medida Mas o que eu quero dizer a vocês é que nós estamos num vocabulário musical Eu quero que vocês fiquem mais familiarizados de como se expressar no meio musical de forma inequívoca Inequívoca? Isso, de forma que você não tenha dúvidas, desculpa aí Então é o seguinte, moçada, o BPM você fala informalmente Quando você está num meio musical, você usa para indicar a velocidade na música A velocidade na música significa o andamento que você quer que a peça esteja Que o compositor deseja que a peça seja executada E esse andamento, por tradição, ele é manifesto Quer dizer, as pessoas expressam esse andamento Ou por termos italianos Os termos italianos, eles são assim, os mais consagrados São aqueles que as pessoas realmente já sabem, já está instituído Ou sim, pela notação do que corresponde às batidas por minuto Que em música é indicado assim, olha Isso aqui quer dizer a indicação de metrônomo, é uma indicação metronômica Metrônomo de Mesel Que foi quem patenteou esse aparelho Que antigamente é um aparelho de relojoaria Que era colocado em uma caixa de madeira Semelhante a esse Esse aqui já é moderno de plástico, tá? Mas, era aqui que se continha um pêndulo Esse pêndulo, quando era colocado mais para cima A indicação era de andamentos lentos Aqui médios e aqui andamentos mais rápidos Ele tinha uma corda aqui Desculpa aí, está sincopado porque ele está torto aqui na minha mão, tá legal? Mas foi uma baita invenção Só que isso aqui foi do século XIX, moçada Então, como é que se indica essa indicação metronômica? Ele coloca a figura tomada com unidade Semínima, mínima, o que for É igual E aí coloca o quantas batidas por minuto Você quer? 80 batidas por minuto Daqui veio essa questão de você entender As relações entre a quantidade de nota que se coloca em cada minuto dentro da música Estipular a velocidade E os termos italianos, eles indicavam três grandes categorias Termos que indicavam andamentos lentos Andamentos médios De uma velocidade média E andamentos rápidos Termos como grave, que era um dos andamentos mais lentos que tem Andante, que significa um andamento médio e um prestíssimo Que é um andamento muito rápido Então, do ponto de vista formal Musical, formal A gente indica os termos relacionados ao andamento Com uma dessas duas formas Deu para entender? Quando você fala com não músico Quer falar BPM? Ok Quer falar com músico? Fala com um termo adequado Tá legal? Não paga bico Um grande beijo Fala com um termo adequado